Glória a Deus! Se eu pudesse estaria com Jesus Muito além do céu azul As mansões celestia Esse mundo de tristeza eu deixaria O voar que eu voaria Para junto que Deus faz Pois aqui sou apontado e desprezado E por muitos odiado Pois só querem ver meu fim Mas eu creio que em breve eu estarei Junto com meu grande rei Cantando com os que eu vi Eu quero ir pra lá Lá eu quero morar Junto com Jesus Conhecer meu lar Já quero ficar Eu quero ir pra lá Pra rever meus irmãos As mais belas mansões neste mundo Não quero ficar Aleluia! É só você que não quer ficar Você vai adorar o Senhor nesta noite Porque você veio pra buscar a presença dele Eu sei que aqui você é aprontado Você é humilhado Mas o Senhor está contigo Levanta a tua cabeça Porque Deus é muito fiel Aleluia! Com glória! Olha o que Deus está falando assim Lá no céu não haverá planta e nem dor Pois com mitos de louvor Estarei a adorar Aquele que morreu Guia lá no calvaio Naquele triste cenário Eu sou a vida por me amar Com certeza eu vou ver o rosto dele E poder andar com ele Conhecendo o meu lar Quero ver o muro de jaspes e cristais Ruas de ouro sem iguais E sobre elas caminhar Eu quero ir pra lá Eu quero morar Junto com Jesus Conhecer meu lar Eu quero ficar Eu quero ir pra lá Pra rever meus irmãos Arma e abro as mansões Neste mundo mau Eu quero ficar Arma e abro as mansões Bate o papo pra Jesus Esta noite Glória que seja a Deus